O Guto Ferreira foi apresentado oficialmente ontem como novo treinador do Curitiba para a temporada de 2022. Ele terá pela frente a missão de manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. O técnico Guto Ferreira já chegou. Nesta terça-feira, a Curitiba começou o trabalho no Coxa pensando no jogo de sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro com esse grande objetivo, que é tirar o time da zona de rebaixamento. Terá 16 rodadas pensando na manutenção no Curitiba na Série A. Uma coincidência é que no ano passado ele assumiu o Bahia numa situação bem parecida. Início do segundo turno, o time numa situação delicada na tabela de classificação começou muito bem por lá. Teve um ótimo aproveitamento. No final das contas, alguns resultados não deixaram com que o Bahia permanecesse na primeira divisão. Mas, de acordo com o Guto Ferreira, se conseguir o mesmo aproveitamento que teve no tricolor baiano, será o suficiente, sim, para conquistar o objetivo aqui no Curitiba. Imensa satisfação de trabalhar em mais um campeão brasileiro na minha carreira. Isso é motivo de orgulho e de responsabilidade. Responsabilidade de conduzir o Curitiba no lugar que ele merece, que é primeiro a manutenção na Série A e depois voos mais ousados. Esse é o nosso objetivo, é a nossa meta dentro do clube e pode ter certeza o torcedor que nós não vamos medir esforços para conseguir. Eu costumo fazer associações, há algumas coisas que me chamam a atenção e me chamam muito a atenção. Essa frase aqui na parede é garra, é força e é tradição. A tradição do clube foi, inicialmente, uma das coisas que me moveu. Mas eu acho que eu me identifico muito com as duas outras que as nossas equipes procuram jogar um futebol de raça e de garra, e de força. Então eu acho que essa é a cara do Curitiba e é onde a gente vai visar trabalhar. O Guto Ferreira é conhecido por montar times muito sólidos na defesa e o Curitiba está precisando bastante disso, é uma das piores defesas do campeonato brasileiro e o trabalho dele, já ontem no CT da Graciosa, começou justamente pela defesa, passa a ser uma das prioridades do treinador para transformar o Curitiba numa equipe mais consistente na sequência do Brasileirão. Nós já começamos ontem, quando nós tivemos a oportunidade de conversar com o auxiliar da casa, já passando para ele o que a gente gostaria e o que seria legal trabalhar. E hoje o nosso foco vai estar em cima disso, de organização das nossas linhas de marcação. À medida que a gente vai desenvolvendo isso, logicamente que o trabalho da semana não vai ficar só em cima disso, mas os ajustes das linhas de marcação vão passar por isso, sim. Técnico Guto Ferreira que assinou o contrato até 2023 com este primeiro grande objetivo de manutenção do coxa na primeira divisão, depois pensando em dar continuidade ao projeto. A estreia dele será sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Muito obrigado aí, Nicolas França. E boa sorte para o Guto Ferreira agora no comando técnico do Curitiba. Curitiba é, sem dúvida nenhuma, um grande treinador. Torço muito aí para o sucesso do Guto Ferreira, porque o sucesso do Guto é o sucesso do Curitiba. E é claro que nós precisamos ver o futebol paranense muito forte. O Atlético, o Curitiba, o Paraná, o Londrina, o operário, o torcedor do operário que está assistindo nesse momento em Ponta Grossa, está conosco em Ponta Grossa, seguramente está preocupado com o operário que joga hoje também contra a equipe do Criciúma. Então queremos ver um futebol paranaense cada vez mais forte.